E aí Pô os corpos vieram mais do alto de luz Aí ele não quis tirar as cojinhas de tarde não Foguei umas 9 horas Vinha um taco dentro do breço subindo pra cima, passou aberto, botei fogo e cheguei só os quadros dele e atirei mesmo com o dedo o gato começou a correr com o ribital pra cima mas na frente parou eu digo, se não vir mais os porcos hoje, mas de manhã eu te abumacuquia de manhã é ceguinho, caro não é tuva a tuva ainda eu não cheguei ainda assim gato, achando só porque não botei lanterna atirei na lixa, eu errei, pensa que ela correu, só saiu andando assim eu carreguei essa rabininha aqui com chumbo solto aí eu lavei, eu cheguei a farro de um pouquinho assim eu quase barra de montar, ela atirei mesmo e aí depois disso eu fui lá de novo veio lançado, matou outra, eu matei outra eu matei a mafaca lá numa farriguinha e aí descendo os pés de manhã e quando tu sobra lá rapaz e daí se eu andei lá pra fazer caça com os pés caçador não, mas caça pequena paga tá aqui em contigo ela é história de caçador galera finalizando o vídeo aí, não deu nada galera tá só com aquele conteúdo que vocês viram lá né tava bom demais lá em espera, mas não deu nada meu parceiro também aqui não viu nem rato ela passou um bicho lá aí eu pra um trechinho no vídeo aí que eu botei pra gravar na hora que o bicho tava quebrando lá não sei se vai dar pra vocês ouvirem passou um bicho lá, não sei se era um mambeira ou se era um tatu é meio parecido com mambeira, imita todo tipo de bicho finalizando o bicho e aí Obrigado.